fala pessoal beleza bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês espero que sim quem me acompanha mais tempo aí no canal vai lembrar de como que estava isso aqui antes da dupla tarifação na energia de dupla tarifação na energia do rigante uma chamada aqui pela coelba é eu assim que eu coloquei né que instalei aqui é começou a chover e choveu janeiro choveu janeiro e fevereiro chover um pouco em março agora tem uma levantada no tempo olha como é que está essa serra aí olha o azul dessa serra tá estão vendo aí cadê as nuvens ó um eu vou dar um 180 aqui 160 não mas 180 aqui eu vou dar para você para procurar alguma nuvem não tem zero é eu não sei que dá até hoje mas dia 19 que é o dia de são josé sempre chove aqui né na tradição católica aqui do do brasil dia 19 de são josé é o dia que o sertanejo antigamente plantava milho porque hoje não é mais assim tá só botar a cara aqui rapidinho para vocês antigamente a gente plantava o milho preferencialmente no dia 19 tinha até uma música de luz gonzaga chamada a festa do milho que era uma música que praticamente dava receita tudo plantio de milho né que é o sertanejo festeja a grande festa do milho não vou cantar para não desvalorizar a música de luz gonzaga mas é o sertanejo festeja a grande festa do milho alegre igual a mamãe que veio voltar o seu filho porque naquela época são joão né e ainda assim todo mundo que foi para são paulo vinha né então alegre igual a mamãe veio voltar o seu filho né e aí qual é a receita da música em março ele queima o roçado lá para o dia entrou o mês de março ele começava a queimar o roçado né a gente tá vendo a agricultura do tipo de que vou abrir uma área vou roçar e depois queimava poder plantar o milho então em março queima o roçado aos 19 ele planta o dia 19 de março né ele plantava a terra está molhada ali gerumilho levanta né então 19 de março cara jogava a semente no chão então tinha aquela chuvinha né até até as músicas de tom jubinho lisa regina só as águas de março fechando o verão né promessa de vida meu coração então então o cara jogava a semente 19 de março em abril ele ia fazer aquele sistema de milho da terra de né chamada limpa né limpar e da terra jogar a terra no pé do milho né então plantava em março dava uma limpa em abril em maio aí o milho começava a soltar o pendão quando batia na na são joão né lá podia 15 para o dia 10 no início do são joão no início do mês de julho começava aí o comércio do milho né começava o comércio do milho e até o final de o início de julho tá certo então tinha esse mês aí do comércio do milho né plantava-se espaçado tá espaçamento um pé aqui outro lá até para facilitar a limpeza né hoje em dia não é mais assim se você plantar o milho em março você vai recolher ele meia porque os milhos hoje né as tecnologias que foram desenvolvidas isso é bom a gente tem milhos mais precoces milhos sabe mais desenvolvidos é essa questão também da da vitera né e as marcas aí tem vitera 13 era 4 então o que que é isso é importante estudar pessoal é o milho modificado geneticamente o pessoal teve uma polêmica muito grande lá no início dos anos 2000 praticamente é uma polêmica muito grande respeito dos transgênicos e a gente realmente ainda não sabe onde o transgênico vai levar né eu ainda tenho um pouco de fé na indústria tá eu tenho um pouco de fé na indústria porque por detalhes da indústria tem os clientes ninguém quer matar seu cliente né bom eu não sei se eu tô sendo ingênuo mas então assim o milho geneticamente modificado como é que é por exemplo o viptera viptera 3 que acho que tem até o 4 e o 5 o viptera 3 é um milho modificado ele tem uma proteína nesse milho indústria que quando o inseto come a folha o que causa um problema uma espécie vou simplificar né espécie de problema digestivo no inseto e ele morre aquela lagarta lá largata lagarta desculpa aí tá tem um companheiro aí mandou procurar uma professora de português assim mesmo pessoal eu tropeço das palavras uma lagarta lagarta do carro caruncho cartucho não sei como é que é no planto milho não sei muitas pragas ela comia ali a folha e aquela proteína dava uma paralisia no intestino dela ela morria por isso que ela não avançava no consumo do milho então viptera é isso agora essa essa viptera não afeta pássaros não afeta sabe não afeta o ser humano enfim é específica para insetos efeitos colaterais a gente sempre tem tudo que é que é do mundo né mas por enquanto tá aí algum tempo não tem eu acho que tem outras coisas piores acontecendo aí mas enfim tudo isso tudo isso de música de luz gonzaga de milho para falar para você do tipo 85 é isso é um proselitismo que chama eu acho né eu sou igual ariano sassuno eu rodei demais para falar as coisas muita gente até reclama mas eu como eu sou da mata e também sou agora da caatinga é natural que o caatingueiro e o mateiro rodei para falar as coisas isso é muito natural né então não reclame não vai falar do tifton aqui pessoal tifton está voltando à moda as pessoas estão voltando a plantar é porque está acontecendo isso porque as pessoas estão se deparando com o problema dos outros capins que o tifton não tem qual é esse problema é herbicida gente herbicida tá herbicida seletivo tifton é o único é o único material hoje que possui todas as classes de herbicida para você tratar ele ou seja folha larga e folha estreita tá então tô contigo aqui atrás e ele tá com muito problema de 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 praga né de praga assim folha estreita capim outros capins pelo meio e folha larga então isso aí no curumim não dá para resolver resolver como folha larga no curumim difícil né até agora não inventaram mas provavelmente alguém tá cuidando disso é capiaçu não sofre esse problema de de invasora porque quando ele cresce ele fecha toda a área não entra a luz a gente sabe que não entra morre tudo ali embaixo tá então você pode plantar capiaçu aqui dentro se ele conseguir sair ele vai matar isso aí tá então tifton 85 assim as vantagens se você tá aí de repente a tô pensando aqui planta no tifton no planto planto grama estrela enfim o tifton já foi muito moda lá pros anos 2000 e tá voltando tá voltando porque é o único que a gente tem herbicida para folha larga aí os outros capins todos têm mas para folha estreita eu meu conhecimento é pouco vocês sabem eu não conheço nenhum outro capim aqui nesse nível de proteína nesse nesse nível de suportar um pouco de estiagem suportar também longo período interessante de chuva né ele suporta o tempinho no local encharcado mas não gosta de alagamento eu não conheço nenhum outro capim que que tenha esses herbicidas acessível é o você pode comprar hoje o vulcane para o tifton 85 você consegue na internet você consegue comprar na internet no mercado livre vende você consegue nas maioria das agropecuárias não sei se você tem no interiorzão e assim ninguém tem ativo na região porque se alguém tiver tifton na região vai ter alguém ali vendendo o vulcane ou ancorzato 720 tá então assim bateu você vai eliminar você vai eliminar você vai ficar só ele o ancorzato é um pouco mais forte o ancorzato quando você bate no tifton amarela tudo mas ele não mata o tifton tá ele fitiliza um pouco a folha o ancorzato então só para mostrar aqui o capim tá aqui ó isso aqui por exemplo que é que é uma invasora zinho aqui e isso aqui pessoal tudo sai no vulcane aquela partezinha ali amarelada vocês estão vendo aí essa partezinha amarelada aí isso foi o disparo eu apliquei o disparo olha precisar do tamanho que tava aquela planta tava mais ou menos como essa da beirada aqui ó eu apliquei o disparo e o disparo matou e o tifton pleno embaixo então se eu entrar aqui com a herbicida eu resolvo tudo eu posso pegar toda essa minha área aqui tá sofrendo muito com invasão tá sofrendo muito com planta invasora e resolver isso sem gastar muito e isso é importante porque o ancorzato apesar de ser um pouco mais caro você tem o vulcane que é um pouco mais barato então o que acontece o vulcane deve estar em torno hoje entre 180 e 250 reais cinco litros então não é não é tão caro tá não é tão caro você tem herbicidas aí que custam 900 né 900 mil mil e duzentos reais o galão de cinco litros e o vulcane é 250 entre 180 e 250 reais então você consegue resolver consegue colocar isso aqui dentro de um padrão se isso aqui fosse curumim você podia esquecer cara não tinha como resolver invasora de folha estreita e folha larga no curumim né que se acaba foi 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 estreita desculpa não tem como você resolver um capim desse dentro do curumim você vai aplicar aí alguma coisa matar o curumim junto tá não desprezando curumim claro que o curumim é um excelente material mas essas invasoras aqui eu resolvo tudo isso aqui ó tudo passivo de resolver aqui tordo tordo é disparo é tem outro aí que meu amigo henrique da casa do do amparo e muniz sabe mas eu esqueci o nome mas tudo isso aqui se resolve disparo r$ 65 reais o litro 60 65 130 ml resolve isso aqui tá aí você tem outro capim aqui dentro esse capim aqui aqui é um cosar 720 pode bater resolve o problema não não tem erro não tem erro tá esse tifton tá um pouco passado tô deixando ele para semente para cortar ele e jogar não numa uma área que tem ali em cima para fazer uma replanta vinha outra vantagem do tifton que eu vou mostrar aqui na frente para vocês e essa pra mim é uma das principais vantagens dá até para exemplificar aqui mesmo por exemplo é isso aí são ramas de tifton tá bom isso aqui são ramas de tifton vamos mais ali na frente você 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 que está assistindo esse vídeo continue assistindo aí porque aqui é informação boa pode te ajudar a tomar uma decisão uma decisão de que capim implementar na sua área tá vou mostrar aqui para vocês é uma área que fica alagada dá para perceber pela cor e pelo pelos pássaros pronto estão vendo essa área aí né essa área aqui é uma área que fica alagada um mês direto um mês direto vocês acham que vai acontecer o que com essa área logo logo fecha pessoal é uma das vantagens do tifton 85 por ele lançar estolões ele lançar aquelas ramas você nunca vai ter áreas vazias porque toda a área ele vai ocupar mesmo que aconteça isso aí que aconteceu aí a morte dessa 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 parte e vocês estão vendo o tifton grande do lado né e o que vai acontecer é isso vai ramar tudo de novo e vai fechar todo ano essa área ela morre e ela volta é incrível isso todo ano essa área fica alagada que aqui é um vale vocês estão vendo né todo ano isso fica alagado e ela volta então essa é a vantagem do tifton 85 você não vai ter área vazia nunca aqui ó e aí olha olha que beleza e então já vem lançando raiz e nova planta aqui é uma nova planta e aqui uma nova planta por aí vai tá vou jogar ali para ver se pega então é isso turma é isso você tá em dúvida ah Fabrício aí eu vou plantar o bombaça bom capim a vantagem de semente planta semente é bom não é ruim não muito bom gado de leite é capim vaqueiro bom também muito bom rebrota bem mas é muito exigente de fertilidade vantagens e desvantagens né vantagens e desvantagens agora o tifton 85 para mim vaiqueiro para mim o melhor de todos eu acho vaiqueiro para mim o melhor porém é muito exigente de de fertilidade e a gente tem aqui um problema de semente muito grave que eu acho né que o que é vendido aqui no brasil é o chamado vaqueiro tropical que é a mistura de duas cultivares você tá levando é vaqueiro e outra coisa lá e aí a marca que vai vai dizer o que é mas o tifton tifton estrela para mim o tifton é um pouco melhor que a estrela porque tem cavalo que não come a grama estrela é um fato tem cavalo que não se dá com grama estrela e o tifton vai para tudo né rovino caprino cavalo lequino né e enfim não tem não tem contra indicação nenhuma beleza obrigado por assistir até aqui vídeo longo sei se gostou deixa seu like se não gostou deslike até a próxima valeu